11 horas e 45 minutos, estamos de volta com o programa da Comunidade. Você que tem do outro lado pode ligar e participar pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. Solta a sirene, Ricardinho, porque a polícia apreendeu 27 quilos de drogas em ações na capital e região metropolitana. Cinco pessoas foram presas e é o destaque que a gente traz agora, aqui na tela, com Bruno Fonseca. Os irmãos Maílson Araújo, de 21 anos, conhecido como Tian, Maicon Araújo, de 29 e Paulo César, de 23, foram presos no Terra Nova, na Zona Norte. No local, foram encontrados 12 quilos de entorpecentes entre cocaína, maconha e pasta base. Mas, segundo a polícia, toda essa droga iria abastecer o tráfico no Parque das Nações. Ontem, recebemos nova denúncia anônima de que eles teriam recebido um grande carregamento de drogas. E montamos, com a coordenação do delegado seccional Centro-Sul e com o apoio do 23º DIP, uma equipe para fazer uma diligência no local. Quando chegamos ao local, verificamos a movimentação e fizemos a abordagem. E, indagados sobre a existência de mais drogas ilícitas, eles informaram que havia uma mala enterrada no quintal por trás da casa. E essa mala que continha a maior parte, esses tabletes. De acordo com a polícia, eles fazem parte de uma facção criminosa que atua na região norte do país. E já eram investigados havia dois meses. Abordamos a residência, onde era o laboratório. Identificamos vários apetrechos, vários químicos utilizados. Inclusive, as colorações da droga apreendida, você constata várias em função disso. E constatamos que realmente se tratava de um laboratório. Os três já foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória, na BR-174. E na manhã de hoje, a polícia apreendeu 12 quilos de maconha do tipo skank no porto de Manacapuru. A droga estava em um barco que vinha de Maraã. A denúncia era muito precisa, ela dava até vários nomes de pessoas que receberiam aqui em Manaus. Nós conseguimos afinar esses dados e fizemos um acompanhamento dessa droga quando descia. E em Manacapuru fizemos uma abordagem. O traficante que trazia essa droga, ele já imaginava, percebeu que haveria uma abordagem e desceu em um município de Anamã. Lá na abordagem, nós encontramos aproximadamente 12 quilos de maconha skank que estavam condicionadas em caixas de papelão. Parte da droga seria entregue para Hudson Andrade, de 22 anos, e Alan Leão, de 25 anos. Com a dupla, a polícia encontrou mais 3 quilos de skank. As investigações continuam para prender os outros envolvidos no grupo. A gente já tem a identificação e imagens dessa pessoa que vinha trazendo a droga no barco. A prisão preventiva dele já foi representada à justiça. E nós temos também uma continuidade das investigações com a relação desses outros donos de boca de fumo que iriam receber a droga em Manaus e que serão presos em um momento oportuno. Agora você viu lá, isso aqui foi de Manacapuró, olha aqui, olha aqui, os dois irmãos aqui, dois irmãos e um terceiro com pincha ali, olha aí. Aí liga para a mãe, mãe, me tira daqui, mãe, dá um jeito de me tirar daqui, pai, me ajuda, né? O pai e a mãe passam a vida inteira dizendo para eles não se meterem na criminalidade. Olha, chovendo, chovendo forte aqui na zona centro-sul da cidade. Tá terminando a obra lá da Torquato Tapajós, vou monitorar aí áreas de risco e vou embora monitorar o que está acontecendo. 11 horas e 48 minutos, aí o bandido vai lá, o criminoso, né? O meliante aqui, mãe, me tira daqui, pai, não sei o quê. Mas na hora que era para obedecer o horário de ir para a aula, não obedecia. Na hora que era para acordar cedo, para poder ajudar o pai e a mãe em casa, para aprender a ser trabalhador, não fazia nada disso. E aí agora está preso. Está preso por quê? Porque não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe. A vida não é fácil. Mas todos nós nascemos com um manual. Manual de sobrevivência. Manual de como conduzir a nossa vida. Sabe quem é o nosso manual? A mãe e o pai da gente. Porque a gente não sabe não, mas ele sabe muito mais do que a gente. Aí Deus deu a gente. Deus põe a gente no mundo e põe a gente com um manual. Manual, a mãe e o pai. Aí a mãe e o pai dizem, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Vai preso por tráfico de drogas. Virou traficante. Virou traficante. Eles deram sorte. Eles deram sorte de terem sido presos. Eles podiam estar no chão mortos agora. Apanhado. Né? Com surra. Sangrando. Podiam estar no chão. Porque quem se mete no crime arrisca tudo. Arrisca a sua vida, arrisca a vida do outro. Quissá quem dera fosse só a vida de quem está na criminalidade. Ia ser ótimo. Quem levava uma peia, levava uma surra, porque não dá realmente para a gente segurar a onda na hora que está vendo o cara cometendo o crime. Na hora que está com a arma apontada para a cabeça de uma senhora. Na hora que atira num pai de família. É difícil. É difícil você controlar as emoções. Aí tem vontade de bater? Vai levar peia. Se tivesse, se tivesse, se fosse pai de família, não estava na rua apanhando da população. Se tivesse seguido o caminho das pedras, o caminho do bem, o caminho do certo, da correção, não estava na rua levando peia, levando porrada. Sorte deles, que foram presos, poderiam ter sido pegos pela população. Então o bandido já sabe que é o seguinte. O crime nunca compensou e nunca vai compensar. Tem jeito de sair do crime? Tem jeito de sair do crime. Você não vai ter o dinheiro que você tinha a expectativa de receber com o crime. Porque o que leva esse pessoal a entrar na criminalidade? Dinheiro. Quer dinheiro. Quer facilidade. Quer viver com ostentação. Quer viver bem, né? Viver com folga. Comprar ouro. Comprar não sei o quê. A última coisa que eles pensam é em sustentar a família. É a última coisa que eles pensam. Eles pensam mesmo em ser traficante. Em ficar aluxando por aí, né? Ficar ostentando por aí. Se pensasse um pouquinho menos e trabalhasse mais, agora não estava preso. Não estava correndo risco de apanhar até morrer, como aconteceu com aquele outro lá do zumbi. A vida do crime é assim. Escolheu ser criminoso, escolheu entrar na bandidagem, escolheu cometer crime, pode matar ou pode morrer. Espero que sempre morra o criminoso, que nunca morra o pai de família, porque é ele que está assumindo o risco da profissão dele. Não está resolvendo ser bandido? Não está resolvendo ser criminoso? Não está resolvendo roubar as famílias e roubar as pessoas? Então, se tiver que morrer alguém, que morra ele, né? Que não morra o pai de família. E vai levar surra, porque quando a população pegar, vai bater. Porque não dá para você controlar a emoção da massa. Não dá para controlar a emoção da população. Não dá. Então, sai da vida antes que apanhe até morrer, que é melhor. 11 horas e 52 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudar de assunto. Vamos trazer coisa boa agora. Vamos trazer dica para você que está do outro lado ligado com a gente. Vem cá, vem. Gente, olha só. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque não é qualquer cálcio, né? Você não vai tomar qualquer coisa. Tem que ser calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã. Minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você está precisando de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado esse aqui, olha. O novo calcitrã MDK. Além do cálcio e vitamina D, que você já conhece, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar o ciduro na queda, viu? A linha calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 53 minutos. Já vem comigo, Carlinhos. Eu já vou passar direto aqui, viu? Já vou passar direto porque a gente tem... Carol Build Center. Vale presente da Carol Build Center, porque é lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. Você vai ligar para cá, 3307-3951 e 3307-3952. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, ou você vai dizer Carol Build Center, porque é lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. A gente vai trazer ainda nesta edição do nosso programa da comunidade. Cinco homens invadiram uma autoescola, fizeram reféns, clientes e funcionários violentos, agrediram uma das funcionárias e é destaque de polícia que a gente traz já já. Não sai daí não. Não sai daí não. Transcrição e Legendas Pedro Negri